Mas aquecendo as turbinas lá no Projac, a gente não pode passar batido em Big Brother Brasil. Pois é, pessoal. O que tá rolando lá? O que tá rolando é o seguinte. Além da grana que a gente noticiou. Além da grana que nós noticiamos ontem, o que acontece? O Big Brother, que estreia agora em janeiro, já estão com três nomes aí na agulha e a rádio Pião, que funciona, porque aqui nós contamos os fatos e os boatos também. Porque a gente não dispensa a rádio Pião, que funciona muitíssimo bem, viu, pessoal? E olha só, três indicados, três que poderão estar na próxima edição 23 do Big Brother Brasil é Roberta Miranda, Nossa Majestade, o Sabiá. Majestade, o Sabiá poderá estar lá junto com quem? Paula Fernandes. Nossa! Paula Fernandes também é apontadíssima. E também junto nessa turma do Camarote. Vamos falar de quem? De Vitão. Vitão também. Todo mundo dá música, gente. Pois é, tá todo mundo se colocando ali numa possível participação. Isso é a rádio Pião. E rádio Pião funciona. Funciona. Sempre funciona. Mas todo mundo mais de esquerda, né, Fê? Todo mundo mais de esquerda viver. Eu quero ver uma Azoi Martins. Mas a Paula Fernandes é esquerda, gente. Vai ver que a pipoca vai ser de direita e vai ver que a Azoi tá na pipoca. Você acha? Não, a Azoi é camarote, meu bem. Essa mulher é um milhão de pessoas que seguem ela. Toda certeza tinha que participar de uma edição de reality show, viu? Eu acho. Agora, uma dúvida. Você acha que vão, de alguma forma, criar algum tipo de engenharia política nessa edição do Big Brother? Eu acho que eles têm que pegar esse ganho. Porque esses três participantes não me parecem muito militantes. Eu falei da Paula Fernandes, gente, mas eu não sei se manifestou politicamente. Não é uma Carol com um K, vai. Não é uma Lumena. Não, a gente não sabe. O Vitão tem ali uma questão de gênero que ele é bem ativo. É, ele é bem ativo. Ou é o... O Vitão é aquela linha Todes, né? Queer, né? Ele é mais queer, não sei. Somos Todes. Não binário, não binário. O que seria ser Todes? Não, é não binário. Não se identifica nem com homem nem com mulher na questão do gênero. É aquele leite que você toma com um achocolatado Todes. Não, isso é todo. É mais ou menos assim. Entendeu? Tipo eu, assim. Uma vez chingou o lele, outra vez chingou o lalá. No lele eu vou bem, mas no lalá... É o que eu chamo de faca que corta pra todo lado. O que, meu amor? Gente, que papo. Aqui é facas guinze, coração. Aqui vai pra retalhar pra tudo que é lá.